Música Hoje eu estou com o pessoal, com os alunos, estagiários, profissionais da IGP Eles estão tendo um workshop, um workshop bem simples assim, de produção de conteúdo Música Está sendo bastante produtivo, algo de bastante importância para a gente colocar não só em prática no nosso trabalho Mas também em algumas coisas que a gente for fazer lá na frente Aqui é um grupo um pouquinho mais avançado, a gente já está em um outro nível do Canva Então apresentações próprias, algo que eles partem do zero Então eles não partem de um layout pré-pronto, eles partem do zero para fazer o desenvolvimento da própria página Música Como eu tenho bastante contato com o site no trabalho, está sendo muito bom para eu aprender um pouquinho mais Há coisas que eu normalmente não faço, recursos que eu não sabia Então é sempre bom você estar aprendendo mais do que você já faz Música A gente se colocou à disposição, a Camila enviou uma equipe aqui E agora nós estamos preparando esse pessoal para poder também, dando uma atualizada na verdade Já vem com conhecimento, mas a gente sempre agrega mais valores à finalização dos vídeos Música É super importante essas capacitações porque eu acho que o pessoal aqui, o nosso pessoal é um pessoal jovem E fazendo essa parte de comunicação, acho que é tão importante eles aprenderem e colocar isso em prática no dia a dia Então eu só tenho que agradecer essa parceria entre a TVTEC e a Escola de Gestão Pública Muito obrigada Música Música Música